A gente discutiu isso aqui em um geração, Niso, se o humor de Chico Anísio, de Renato Aragão, dos Trapalhões, ele teria que, no mundo de hoje, no mundo atual, fazer muitas adaptações, muitas das piadas, e alguém falou aqui, não sei quem foi, foi Fernando Guerreiro, ou Marrom, diz que Chico Anísio era tão inteligente que ele adaptaria perfeitamente nos dias de hoje as piadas que ele fazia com homofobia, com preconceito de cor, enfim, você pensa da mesma forma? Ah, com certeza, cara, como ele teve que adaptar lá atrás também no rádio, era um humor que era totalmente familiar, era uma coisa que, imagina, nos anos 50, nos anos 40, 50, era uma pegada completamente diferente, aí foi começando nos anos 70 a liberar muito mais a sexualidade, o próprio palavrão, no teatro mesmo, quando ele fazia show no teatro, ele não falava uma palavra de palavrão, porque não podia, não podia. Daqui a pouco ele foi começando a ver que o público queria, né, já estava uma coisa ultrapassada, fazer aquela coisa familiar demais, ele adaptou ao contrário, né, para ter que botar mais sacanagem para o que o público queria ouvir, né. Então, com certeza ele iria adaptar, sem o menor problema, sem o menor problema.